Toca a bola, olha a tabela, com a Lec Silva, boa tabela, olha a turna, pode sair o gol, em cima do Dedé, o chute, a bola volta, olha a turna, tendo o trusamento, levantou na área, gol, gol, é, é da Águia, é da turna, é de um time, que entra pra história, é de Leandro Cearense, alerta de pênaltis, gol da turna, na última bola, a turna tem dois, o São Francisco tem um. Amém. Amém.